Pelo Jardim Na sexta-feira todo mundo lhe espera unido Se considera como se fosse irmão O nome dele é o Tony Propaganda E o povo só tá girando em abertura, redenção E boi, boiada E boi, boiada E boi, boiada Na frente vem a do manta, camisinha Rapaz, você mocinha é aquela animação A gente vê uns dependendo, outros pulando Uns cantando, outros dançando E é aquela animação E boi, boiada E boi, boiada E boi, boiada Na terça-feira quando o carro vai embora A cidade toda chora com a desanimação E o povo diz que a setor do meu fim tem Só para o ano que vem vai ter nova redenção E boi, boiada E boi, boiada E boi, boiada E o povo diz que a setor do meu fim tem E o povo diz que a setor do meu fim tem